A cibercultura, ou cybercultura, como desejarem, nos últimos 25 anos, ela acabou tomando o espaço da cultura, ela acabou se expandindo por causa justamente da internet, da computação, dos meios digitais. Nós não temos hoje em dia, nós não conseguimos conceber um mundo, um universo que não seja feito de bits e bytes, que não tenha o digital como suporte. Antigamente nós tínhamos, nós temos ainda um jornalista chamado Luiz Carlos Maciel, que foi do Pasquim, que falava que a contracultura também é cultura. E anos depois surgiu um pensador chamado Pierre Lévy, que disse que a cibercultura também é cultura. A diferença é que o Pierre Lévy falou o seguinte, a cibercultura não é só parte da cultura. A cibercultura substituiu a cultura tradicional. A cibercultura é o todo da cultura contemporânea, precisamente por causa disso. A gente vivia em um ambiente que tinha outros tipos de suporte, analógicos, e a gente hoje vive sob o domínio, domínio no bom sentido, porque a gente está englobado por uma infosfera, uma esfera de informações que só se dão por intermédio da mídia digital. É por isso que a cibercultura é o todo da cultura contemporânea. Você começou a ter diversas maneiras de facilitar o seu conteúdo para outras pessoas aproveitarem, copiarem ou remixarem. A gente sempre se preocupa muito com a questão do autor. É engraçado que ainda hoje, em 2010, tem gente que pensa ainda de maneira preocupantemente conservadora. Hoje mesmo estava lendo no jornal uma cantora, não vou citar nomes, uma cantora não brasileira, uma cantora estrangeira, preocupadíssima com a questão do pirateamento. Mas aí a questão do suporte físico. É preocupada com a cópia indevida de CDs, que aí prejudicaria a questão da venda dos CDs próprios da gravadora dela e que, consequentemente, faria com que ela perdesse dinheiro nas vendas. Eu acho que é uma questão legítima. Aí é uma questão de direitos autorais que têm que ser preservada, porque ela não autorizou. Aí é uma questão que sempre vai ser muito delicada, porque é de cada autor, é de cada criador. O Creative Commons, por exemplo, e o Copy Left surgiram para isso. Surgiram para que cada autor pudesse se manifestar e dizer eu quero a minha criação para o povo. E outros, não é que o criador que não aceite o Copy Left, o que não aceite o Creative Commons seja um conservador autoritário, que não queira a sua criação para as pessoas. Não é isso. É que nós estamos ainda presos a um modelo conservador que não é culpa necessariamente do autor, do criador. Existem aí sistemas poderosos e grandes que estão desde o século... Na verdade, desde o século XVI. Nós não vamos entrar muito em detalhes. É desde o século XIX para XX que eles ficam mais poderosos, que são as gravadoras, no século XX, e as editoras, no século XIX, de livros, que vão sustentar o autor e prover o autor com os lucros das vendas. Prover em termos, porque elas ficam com o grosso da venda desse material. Então, não é à toa que alguns artistas, de tempos em tempos, se revoltam e dizem que não querem trabalhar mais desse modo, porque não dá lucro. E aí não vamos pensar no lucro como uma palavra de cunho negativo, mas no lucro não só monetário, como o lucro do próprio investimento que você deu ao seu trabalho durante o tempo todo. Que, de repente, chega na hora do retorno, não dá o retorno que você, artista, desejava. Tem um caso clássico aí, um estudo de caso, que é o do Lobão. Que, de repente, de uns anos para cá, tinha rompido com a gravadora e começou a vender em banca de jornal. E, no caso dele, para ele, em uma determinada época, foi muito bom. Porque ele começou a vender mais CD. E ele tinha o controle. E ele alegava que a gravadora, por exemplo, não numerava os álbuns. E, não numerando, ele não sabia exatamente a quantidade da prensagem. Ela poderia, perfeitamente, prensar mais álbuns, fazer uma tiragem maior e ficar com lucro. É uma alegação difícil de provar, mas também é palavra de um contra do outro. Mas, fazendo do jeito que ele fez, era muito mais certo, muito mais tranquilo você poder comprovar que a coisa, numericamente, estava correta. Usando um princípio semelhante ao do Copyleft ou do Creative Commons. Inclusive, ele deixava claro nos encartes que as pessoas podiam também fazer isso, podiam copiar. Algumas pessoas se preocupam com isso porque você perde o controle, realmente. Cibercultura vem de cibernética. Cibernética, antes da informática, é a ciência que cuida do controle das máquinas. Máquinas que controlam. O computador é uma máquina que controla. Nós vivemos em uma sociedade de controle, desde sempre. Esse controle não se dá só sobre o computador. É a pessoa que programa o computador. É o dono da empresa. É o dono da editora. É o dono da gravadora. Daí a gente tem sempre essa preocupação. A pessoa que defende o modelo de copyright, ela, na verdade, está defendendo um modelo que já está ultrapassado há muito tempo, porque esse modelo não gera lucro. Ela nem gera tanto lucro assim quanto as pessoas pensam para o próprio editor, na verdade. Porque o editor também tem muito gasto com papel, tem muito gasto com distribuição. No fim das contas, sem querer necessariamente defender o editor de livros, o editor não tem um lucro tão grande quanto ele gostaria de ter. Por isso ele acaba aumentando muito o preço do livro. E daí, por exemplo, o surgimento agora de livros digitais, como o Kindle, por exemplo, e vários editores de livros, no Brasil principalmente, estão relutantes demais em aceitar e já estão dizendo aos quatro ventos que é uma bobagem, que é uma porcaria. Porque isso afetaria muito o método de produção deles. E também é fácil de você copiar e distribuir isso. Mas alguns exemplos, como o Cory Doctoral, por exemplo, que é um grande escritor americano que tem toda a sua obra disponível no próprio site, em Creative Commons, e também vende pela própria editora em livro, ele afirma categoricamente que ele não tem prejuízo. Porque ele consegue vender bem os livros de papel e ele também distribui gratuitamente. Então, eu acho que, por enquanto, fica essa questão no ar. Será realmente que Copyleft e Creative Commons dão prejuízo? Eu acho que não tem nada mais inovador na área da comunicação do que as mídias sociais, principalmente no âmbito mobile. Você ter aplicativos para mídias móveis, para aparelhos móveis, para redes sociais como o Twitter, por exemplo, estão fazendo a grande diferença no momento. Eu já disse antes e vou repetir aqui, que eu acho que nos próximos 10 anos nós vamos ver uma evolução muito grande na comunicação, precisamente por causa dos dispositivos móveis e das redes sociais. Eu acho que isso vai fazer a grande diferença. Eu acho que a gente tinha isso já há alguns anos, mas a gente ainda não tinha conseguido juntar as duas coisas. Agora, graças aos aplicativos para dispositivos móveis e graças às redes sociais, a gente agora tem a faca e o queijo na mão e a gente vai poder aproveitar isso muito mais, porque a gente tem uma mobilidade maior e acho que o que a gente precisava era isso. A gente precisava de mobilidade nos nossos computadores e a gente precisava poder aproveitar melhor as redes sociais. Também não adianta, isso era uma grande discussão também dos detratores da internet, Ah, essas pessoas ficam muito presas em casa nos seus computadores. A gente agora tem computadores móveis, a gente agora tem dispositivos mobile, a gente não está mais preso em casa. Isso faz toda a diferença.